Mais uma linda festa acontece aqui no Ducila Festas e Convenções, 15 anos da debutante Daniele Brito, com o tema Fantasma da Ópera. Vocês observaram que eu entrei pelo Salão Ômega, mas a festa acontecerá no Salão Delta. É mais uma opção que o Ducila Festas e Convenções traz para você, cliente. Ceremonial Raiusa, acompanhe agora no nosso programa. Ducila Festas e Convenções E agora eu vou conversar um pouco com essas duas maravilhosas cerimonialistas responsáveis por esse lindo evento. Elas que fazem parte da Privilege Eventos e são sócias, Raiusa Costa e Nádia Pires. Vou começar a falar um pouco com a Raiusa. Fala para a gente como é que foi a escolha, o tema da festa. Fala também para a gente um pouco da debutante. Boa noite. Boa noite. Nós estamos nessa construção do aniversário dela, já tem mais ou menos uns nove a dez meses que estamos programando isso e hoje está sendo concretizado. A Dani é uma menina de personalidade muito forte. E o Fantasma da Ópera, esse tema escolhido, elas têm um amor na casa delas. Eles têm vários quadros. Todas as vezes que eles viajam, eles assistem ao filme porque é algo... Assistem ao espetáculo porque é algo que eles amam. E aqui hoje, nessa construção, o que nós podemos perceber? Ele é um pouco dark, ele fecha. E a gente ficou meio receosa com eles. Tem certeza, esse tema, ela não vai ser esse, é o que nós queremos, eu gosto, a mamãe gosta. Então, realmente, foi um sonho da debutante. Nós passamos esses quase dez, nove meses construindo junto com ela. E hoje estamos aqui realizando. E quando eu entrei, eu fiquei muito impressionada. Tem muita coisa linda, os tecidos, as rosas que deram um toque super especial. O bolo que está lindo, os espelhos, as mesas espelhadas. Conta pra gente como é que foi toda essa escolha. E por que também vocês escolheram aqui o do Sila Fest e Convenções? Então, pra nós chegarmos a esse momento da nossa apoteose, que é a efetivação do evento, nós contamos com vários clientes e parceiros. E nós não podemos deixar de ressaltar que o do Silas foi, sim, o local que decidimos fazer por conta da toda a estrutura que nós teríamos condições de efetivar esse sonho, como o mobiliário, o espaço, o estacionamento. Então, ele nos dá toda uma infraestrutura da qual nós possamos efetivar esse sonho. Nós também contamos com a parceria do Bandeirão, que teve a ousadia de vamos construir, vamos tentar, vamos fazer essa decoração temática. E com base nisso, nós fomos escolhendo os fornecedores como Floricultura, que foi o Hélio do Campos, o Serviço de Fotografia, que foi o Francisco Araújo, e o bolo fantástico do Wallace, do bolo empilhado. Então, nós sabemos que pra nós chegarmos aqui, nós não conseguiríamos sozinhas, sem eles, pra nos ajudar. E, claro, né, todo esse requinte do mobiliário, não poderíamos deixar de ressaltar que o do Silas Decor nos ajudou muito. Então, forneceu toda a mobília, toda a parte de tapete, tudo isso pra poder deixar, e isso como uma cortesia, porque todos os clientes que fecham o evento aqui, você tem a cortesia de poder captar qualquer mobiliário necessário pra construção do seu evento. Então, nós só temos a agradecer e dizer que nós estamos satisfeitas e os nossos clientes ainda mais. Então, obrigada pela parceria e muito obrigada em que venham muitos eventos. Raílza, e a casa, a equipe, como é que foi o atendimento? Olha, realmente não tem. Nós queremos muito agradecer aqui. Nós somos... Por que que nós sempre voltamos? Porque nós somos bem tratadas. Olha, aqui no do Silas, eles realmente, eles dão valor ao cerimonial. Por quê? Somos parceiros, né? Nós trazemos, né, a festa junto e aqui a gente constrói junto com eles. E isso é muito bom a gente sentir, entendeu? A gente se sente bem, você tem... O METRE nos trata muito bem, sempre com mimuzinho pra gente, sabe? Tratam bem as nossas recepcionistas. E isso realmente é um diferencial. Que maravilha, Raílza, que vocês adoram ser... Que foram muito bem recebidas aqui no Silaspeza e Convenções. E sejam sempre muito bem-vindas. Aproveita, deixa o contato de vocês. Pra quem quiser contratá-las, pra fazer eventos maravilhosos. Raílza Costa, 99142-6265, cerimonial Privilégio Acessoria. Aproveitando, Nádia, deixa as redes sociais de vocês, pra quem quiser segui-los, acompanhar o trabalho de vocês. Nosso Instagram, arroba privilégio, com dois L's, ponto assessoria. Nosso e-mail, privilégio, ponto assessoria, arroba gmail, ponto com. Aguardamos vocês por lá. E agora eu estou aqui no Open Team, um dos serviços da casa do Sila Festas e Convenções. Está sendo a sensação da festa. E hoje está composta, e sendo serviços, nuggets, pastéis, pizzas, crepes, mini hambúrguer, hot dog. Também a mesa está acompanhada de um delicioso milkshake, de morango e ovo baltini. Esse serviço é delivery, você pode ter em seu evento e em qualquer lugar de Manaus. E é claro que eu não vou deixar de experimentar esse delicioso milkshake, que está divino aqui na mesa. E agora eu estou aqui no Open Team, um dos serviços da casa do Sila Festas e Convenções. Estamos aqui com os pais da debutante, Clarissa Brito e Daniel Brito. Vamos começar falando um pouquinho com a dona Clarissa. Clarissa, fala pra gente um pouco de como foi a escolha do tema da festa da sua filha e por quê? Bom, eu sou apaixonada pelo musical Fantasma da Ópera. E a Daniela é apaixonada por dança. Então a gente conseguiu combinar ambos os gostos, porque é um musical que eu sou apaixonada e tem as danças também que ela é apaixonada. E com isso a gente reuniu tudo e decidiu por esse tema. Vai ter alguma surpresa hoje aqui no aniversário? Acho que muitas, né? Mas são surpresas. São surpresas, não podemos falar ainda, vocês vão acompanhar daqui a pouquinho nas imagens. Quando vocês entraram aqui no salão, qual foi a expectativa de vocês? Porque 15 anos é um aniversário super importante, ainda mais para uma filha. Ah, é emocionante dar um aperto no coração, uma grande alegria e ao mesmo tempo um pouquinho de nostalgia. A gente pensando naquele pequeno bebê e hoje essa moça linda, mas resumindo, muita alegria e emoção, né? E quando vocês entraram aqui no salão, o que vocês acharam da decoração? Também a senhora ajudou a escolher? Sim, foi muita escolha minha e da Dani. Vamos falar agora com o Daniel Brito, que é o pai da debutante. Daniel, deixa para a gente uma frase especial para sua filha que está completando 15 anos hoje. Isso é maravilhoso. Bom, o aniversário de 15 anos é bem simbólico e marcante para as moças. E marca uma fase de conquista e aprendizado daqui para frente, que ela vai começar a ter que tomar suas próprias decisões. que essas decisões vão ter repercussão sobre a vida dela, né? Mas fica uma marca agora, inclusive, da questão da dedicação dos pais na educação da Daniele, espelhando todos os valores que a gente tentou passar para elas como referência, né? E a gente está muito satisfeito com a formação do caráter, dos princípios que ela tem demonstrado possuir. E a gente dá uma grande satisfação para a gente, uma grande, alta felicidade. E a Daniele é filha única? É a única filha, mas nós temos ainda um outro filho, mais novo que ela, que também está mostrando um ótimo menino. E a gente está muito satisfeito com a família que temos. É uma graça de Deus. Que maravilha, Daniel. Deixe também um recado para a sua filha que está completando 15 anos. Isso é muito especial. A senhora que é mãe, que é comprometida também, assim como pai. Bom, é assim, a emoção é muito grande de estar aqui hoje com ela. Foi um trabalho, um esforço muito grande, meu e dela, para a gente arrumar tudinho, deixar tudo prontinho do jeito que a gente iria para esse dia. E hoje ela completa 15 anos, né? É o marco do início de uma moça. Apesar de que a gente olha para ela, ela já está parecendo uma adultinha, para mim, para mim ela sempre vai ser uma menina. Às vezes ela até briga um pouco com isso, porque ela já quer ser vista como uma moça. Mas eu acho que para o pai e para a mãe, o filho é sempre um pouco criança. E eu acho que quando ela tiver hoje dela, ela vai entender. Como o pai falou, nós tentamos oferecer o melhor de educação e de valores, fazer o melhor que nós podíamos. E eu acho que o resultado disso foi uma moça muito inteligente, com um bom coração, bonita, mas eu ainda considero que o mais importante é o bom coração que ela tem. Com certeza, o bom coração é o que importa, principalmente quando os pais dão uma boa educação aos seus filhos. Então eu quero desejar um feliz aniversário para a sua filha. Que vocês tenham uma filha maravilhosa. 15 anos é a realização de um sonho, com certeza. Desejo muito sucesso para ela. E obrigado pela participação de vocês no nosso programa. Obrigada. E eu estou aqui nessa maravilhosa sala de doces, composta por mesa de madeiras espelhadas, multissuspensos, bolo ao centro, rosas vermelhas para dar um toque super especial, taças de cristais com doces finos e variados. E é claro que eu não vou deixar de degustar um desses doces maravilhosos. E é claro que eu não vou deixar de degustar um dos doces maravilhosos. E é claro que eu não vou deixar de degustar um dos doces maravilhosos. E é claro que eu não vou deixar de degustar um dos doces maravilhosos. E é claro que eu não vou deixar de degustar um dos doces maravilhosos. E é claro que eu não vou deixar de degustar um dos doces maravilhos. E é claro que eu não vou deixar de degustar um dos doces maravilhos. E é claro que eu não vou deixar de degustar um dos doces maravilhosos. E é claro que eu não vou deixar de degustar um dos doces maravilhos. E é claro que eu não vou deixar de degustar um dos doces maravilhosos. E eu estou aqui agora com essa maravilhosa debutante, Daniele Brito. E o tema da festa dela de 15 anos hoje é o Fantasma da Ópera. Como foi a escolha desse tema, Daniele? Foi minha mãe que escolheu, porque o Fantasma da Ópera é o musical favorito dela. Então, ela gosta. Quais suas expectativas hoje? Porque 15 anos é uma festa maravilhosa, é um momento muito especial para uma adolescente. É, eu espero que todo mundo se divirta, que eu consiga me divertir também, porque é tudo muito corrido para debutante, né? Quantos vestidos você vai usar hoje? Esse aqui está lindo, está maravilhoso. Conta para a gente quantos vestidos você vai usar hoje aqui na sua festa. Vou usar três vestidos. Vai ter alguma novidade, alguma apresentação surpresa para os seus convidados? É, eu vou apresentar com os meus amigos uma coreografia de dança mesmo. Quando você chegou aqui no Dulce La Feste de Convenções, quando você entrou, você se impressionou? Qual foi a tua expectativa? Eu me impressionei, de verdade. Está muito bonito, eu não achei que fosse ficar tudo isso. Está tudo muito lindo mesmo, com rosas vermelhas, espelhos. Me surpreendeu bastante, ficou muito bonita. Foi bem além do que eu esperava, de verdade. Está muito lindo, está tudo muito lindo. Daniele, quero te parabenizar, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vinda aqui no Dulce La Feste de Convenções. E também no nosso programa, que vai apresentar algumas imagens do teu aniversário. Obrigada, muito obrigada. One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities I just like all you need Let me take the night I love real easy And I know that you still wanna see me On the Sunday morning music grand loud Let me love you while the moon is still out There's something in you Let up heaven in me The feeling won't let me sleep Cause I'm lost in The way you move, the way you feel One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities I just like all you need One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities I just like all you need I just wanna feel your skin on mine Feel your eyes do the exploring Passion in the message There's something there, that's where you want to see me Abel � aакness I just like all horror